E na favela eu sou a voz, a cara da verdade Na humildade eu vim pedir pra nós, sempre a liberdade E na favela eu sou a voz, a cara da verdade Na humildade eu vim pedir pra nós, sempre a liberdade E no freio eu passo na velocidade, eu sou filho da coragem Já nasci com atitude, e na ação o pique é de vinte e dois Mas na divisão depois eu penso como o Robin Hood Na humildade eu vou seguir de pro forte, no azar eu sou a sorte Tudo a mãe da minha fé, com o Londrezinho você vai tomar um choque E avisa os safados que o gigante tá de pé Eu vou cantando pra quem não tá aqui fora, pela mãe que pede em fora Ô juiz vê se me escuta, dá mais que paga, eu sei que já passou da hora Solta o meu filho agora, que esse aí é o meu casula E na favela eu sou a voz, a cara da verdade Na humildade eu vim pedir pra nós, sempre a liberdade Pavela é sua voz, a cara da verdade Na humildade eu vim pedir pra nós, sempre a liberdade E junto o freio eu passo na velocidade, eu sou filho da coragem Já nasci com atitude, e na ação o pique é de vinte e dois Mas na divisão depois eu penso como o Robin Hood Na humildade eu vou seguir de pro forte, no azar eu sou a sorte Tudo a mãe da minha fé, com o Londrezinho você vai tomar um choque E avisa os safados que o gigante tá de pé Eu vou cantando pra quem não tá aqui fora, pela mãe que pede em fora Ô juiz vê se me escuta, dá mais que paga, eu sei que já passou da hora Solta o meu filho agora, que esse aí é o meu casula E da favela é sua voz, a cara da verdade Na humildade eu vim pedir pra nós, sempre a liberdade E da favela é sua voz, a cara da verdade Na humildade eu vim pedir pra nós, sempre a liberdade Valerí 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 Obrigado.